Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso 24 Horas! Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir! O quê? E que eu sei! 24 Horas! Estamos 24 Horas e o Polixê! Já começou a funcionar, meu Deus do céu! Foi mal, eu tinha começado animada, eu tinha começado animada, cara! Ó, tá grávida! Olha! Será que é ela a próxima? Será que isso foi um spoiler do universo? Eu também achei em pertença que é o canal também! Gente! Nossa, que agitivo falou! Aham! A gente tá aqui no melhor boliche de Minas Gerais, a gente já passou 24 Horas aqui, tá? Tem que respeitar, foi 4 anos atrás, pelo menos, e nós estamos aqui de volta! Quem veio no 24 Horas do Boliche? Alguém aqui? Não, acho que ninguém... Ninguém aqui? Então vai ser a primeira vez de todos vocês, que legal! Então pronto, gente! Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo! Se perdeu, eu faço a baratona, Camila Lourença nos vídeos todos os dias! 10 horas! Salve, amigo! 10 dias! É isso, gente! X toda terça e sexta, beleza? Carol, você é boa no boliche? Às vezes! Dá sorte, né? Depende, dá sorte! Você é bom? Eu sou bom com as bolas, cara! Gente, Tomás, eu tava com... Olha! É isso aí! Olha, eu levo! Eu tava com saudade de você, cara! O povo também tava comentando aqui que você abandonou nós! Não, eu abandonei. No último, tava de piriri! Uai, mas lá tinha banheiro! Não é? O quê? Você devia vir numa parada aí! Por quê? Quem assistiu 24 horas, sabe! O buquê de flores da água! Cadê? Cadê? Nossa! Lucas, você é boa no boliche? Já joguei profissional. Ah, tá! Já jogou, pegou o profissional e jogou! Joguei! Você é boa, amiga? Mais ou menos, né? Não vou falar que eu sou tão ruim. Gente, a Júnia tá toda... Olha, toda Barbie hoje! Ailinha, você aguenta segurar a bola? Você aguenta carregar, vamos? Não, e não tocam mais! Não tocam, vamos segurar! É, ganho todas! Olha! Tia, você é bom? Eu sou muito bom! Hum, melhor! A gente tava com a Glenda esses dias... Mano, parece muito a bola de boliche que tá na barriga. Parece que a Glenda tá carregando a bola dele. Tô achando que a Glenda é a grávida de estar batendo isso. Que moral! Tô achando! Não, Matheus, vem aí! Matheus, vem aí! O arroba dele está aqui na descrição. Vem aqui, se você estiver passando pelo BH, vem, porque é bom demais! Gente, é bom demais! É isso, nós estamos na unidade deles aqui no Shopping do Rei e vambora, né? Passar 24 horas aqui. Gente, são meio-dia e 27, eu acabei de chegar de São Paulo, do Pod. Já viemos direto gravar. Então, hoje é um 24 horas diferente, né? Geralmente, a gente começa no café da manhã, hoje é no almoço, então bora almoçar. Gente, esse é o Bernardo. No outro 24 horas do boliche, você apareceu também, não apareceu? Apareci demais, alguém lembra de mim aí? Ah, gente, o Bernardo joga profissional, ele joga muito, ele vai vir aqui ensinar pra nós. Foi mesmo, ele é o primo dele, não foi? Foi, ele não tinha. Chama seu primo pra vir aqui. Vou ligar pra ele aqui agora. Boa, gente. A gente tem que fazer a revanche, revanche. Vai ter que ter a revanche. Olha, ele tá me mostrando aqui, ó, tá trocando, amigo? O que que é? Tá, olha aqui. Né, olha. Olha, gente, almocinho. Hum, olha, lasanha escondidinho. Que delícia. Partiu, então. Vamos almoçar. O que é isso aqui, ó? Mentira. Agora eu tenho que ficar todas as avó. Olha, gente. E olha lá a minha assinatura no Pino. No Pino. 24 horas, olha lá. Ah, que legal. Ficou aqui, olha o Bernardo aí. Gente, olha o Péricles. O que? De meu pai? Igualzinho. Olha, isso aqui são os troféus. Já ganhou medalha. Pinos diferentes. Muito legal, né? Entre os fios. No outro 24 horas, a gente conheceu lá a praça. Onde os pinos descem. Mentira. E vocês vão nesse também. Eu vou levar vocês. É muito legal. Você vê o Pino descer lá atrás. Ah, é verdade. O que é? Caraca, eu tô muito feliz. Bora almoçar, então, gente. Faz aqui. Que a gente ainda vai viver muito. Eita. Meu Deus. É caroce. Tô zoando. É verdade. Eu vou contar a lenda. Bora, mas a gente tem muito pra viver, gente. Eu quero já jogar. Eu já quero jogar. Ó, o Pudu já veio com o próprio amor. Ali, ó. Tá fitness, é? Não, isso é pra você, Caco. Gente, olha. Seguinte, gente. Geralmente a gente começa com a tour, né? Só que, dessa vez, o povo tava com tanta fome. Que eu falei, gente, segura que a gente vai almoçar lá. Então, o povo tava com tanta fome, que a gente já foi direto almoçar. Mas eu vou fazer a tour com vocês agora, tá bom? Na verdade, vamos descansar um pouquinhozinho só? Vou, mano. Quero. Ó, aqui que vai ser nosso QG, tá vendo? Que aqui é a área dos jogos. Esses jogos, assim, né, de shopping. Você é bom nisso, Jay? Eu sou muito boa nisso. Esse aqui de dançar não sou muito boa, não. Eu sou bom nisso aqui, ó. De corrida? Nossa, eu amo! Dei toda! Gente, esse aqui é muito legal. Vamos jogar com duas pessoas. Sim, nós vamos jogar. Nós vamos jogar. Não, é tipo assim, assim. Senta que eu... É porque um dirige e o outro vai passar. Muito bom, gostei. Falta o C, Tomás. E ele gritou aqui atrás, que ele não tem. Gente do céu, que horror. Aí tem aqui a parte das crianças, né? Ah, não. Ah, ela, você entra naquele banquinho ali. Cadê? Cadê? Por favor. Cadê? Meu Deus do céu, que bonitinho. Amiga! Que gracinha! E esse aqui também. É o da Ale do Bruno. Olha ali. Eu amei. Gente, vai fazer tudo que viu, mas... Ah, sua cama. Sua cama vai ser aí. Vamos dar um jeitinho de deitar pra descansar um tiquinho, que já já a gente começa a mostrar nossos dotes no boliche. Vai ter apostas, hein? Vai valer desafios, hein? Agora deixa eu mostrar pra vocês essa maquete central aqui da área de jogos também, gente. Que bonita. E, ó, é a paixão desse povo no 24 horas. Ah, é! É Lego! É Lego! Um castelão, olha isso! Gigante esse, hein? Nossa, acho que nós podíamos trazer nossos leds pra expor aqui também. Não é lindo? E aqui embaixo, gente, nessa maquete, é tipo, ó... Acho que é uma vibe Disney, é. Tá vendo? O trem aqui, ó. Olha aqui, a família do Rei Leão. Timão e Pumba. O Tigrão. Ai, que bonitinho. Olha o Mickey e a Minnie, hein? As princesas! Ai, que... Nossa, tem todo personagem, meu Deus. Verdade, adoro mesmo. Belha e a Fera. Nossa, é muito legal, né? Muito lindo. Agora que eu percebi que eu mostrei pra vocês o Lego da parte de trás, gente. A parte da frente dele é aqui, ó. Olha que lindo, é o castelo da Disney. Ele é lindo. É o castelo da Disney de Orlando. Você tinha mostrado do lado de lá. Eu mostrei do lado de lá. Eu falei, olha, gente, o Lego. Olha aqui, eles aqui, olha, os donos de tudo, os Kingos. Mickey e Minnie. Eles sabem que sempre serão famosos. Eles sabem, eles sabem. Quem que você trouxe aí, nasceu nessa serra? Olha, um... Esse aqui é como lenço. Caso a gente precise. Gente, tá começando com o contatinho. Porque tá com um sorrisinho bobo no rosto. Tá com um sorrisinho bobo. Eu tô ali filmando a Ayla e tô olhando ele. Sorrindo pro celular. Tá apaixonada. É a ex. Olha lá o Lucas olhando, olha lá o Lucas olhando, olha. É a ex, Lucas. É a ex. É a Camila? Eita! Chega de descanso, chega de descanso. Hora da gente estrear a nossa pista de boliche, galera. Nossa primeira competição. Vai rolar um desafio. Valendo o quê? Uma conclusão, vai. Valendo o quê? Valendo o quê? Dá um abraço pro outro. Nossa, amiga, você já tá pensando que você vai perder? Eu também quero labir, Chama. Agora ela pelou, ela foi do 880. Ó, pina colada. Hoje tem, hein, JJ? Hoje tem. Você tá dentro também? Eu tô dentro. Então tá bom. Então Carol, JJ e Tomás. Os bebuns da turma. Os bebuns da turma. Eles vão representar hoje. Nós somos degustadores de bebida alcoólica. Justo. Decide, e aí? Vai ser o quê? Ah, ela quer apostar um beijo. Beijo do Tomás? Ela falou que se ela ganhar, o Tomás dá um beijo nela. Se o Tomás ganhar, ela dá um beijo nela. Então é o seguinte. Se o Jean ganhar, o Luca dá um beijo neles. Se o Luca ganhar, o Jean dá um beijo neles. Isso. O Luca namora, o Luca namora. Ó. Oxe, oxe, oxe. A gente pergunta se a namorada dele deixa. Verdade. Se a gente conhece, eu acho que ela vai deixar. Vambora! Vamos começar. Então tá valendo o quê, galera? Já que eu tô de fora, eu decido o prêmio do vencedor e o prêmio do perdedor. Tá. Então pronto. Não é você que começa. É o Luca, vai. Vai, vai. Gente, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Joga. Não, o que? Ele figura a bola assim, ó. Na moral. Você joga. Que? Igual os Flintstones. Ah, não. Os Flintstones é pegar a bolinha. Não, tá de ficha de competir. Gente, eu tô chocada. Tá muito ficha de competir. Gente, eu nem sei. Eu achei que ele nem sabia. Você jogava isso nos Estados Unidos? Aham. Ah! Pô, a vida não é o braço. Não, eu joguei três vezes, eu acho, na vida. Júlio, Júlio, sério. Três vezes todo dia. Na vida. É, na vida. É, na vida mesmo. Porque eu conheço ele tem dois meses. Dois? E ele nunca me falou pra jogar boliche. Vai. Não vai levantar a canaleta pra mim, não. Ô, dó. Criancinha, é? Oi, gente. A canaleta é quando sobe isso aqui, ó. Não, não, não. Isso aqui é pra jogar a bola. É que ele coloca a bola e joga reto. Ah, isso aí. Interessante. Vai, Lucas. Vamos ver se você consegue acertar. Ihhh. Que sorte de prefiado. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Você viu como que ela deu uma curva? A gente chegou, é. É, a gente chegou. É, é, é. Gente, que curva bizarra. Tô chocada. Ó, gente. O povo continua aqui jogando. Focados. E eu tô pensando aqui, eu acho que eu já tô tendo a ideia perfeita do perdedor e do vencedor. Jogou na vez da Júlia? É, mas agora eu acertei tudo. Que sorte de strike. Aí ele tá indignado que eu tô ganhando. Gente, que que é isso? Que maldade. Não, mas eu ganhei pra ela. Eu não sabia que eu ia ser bem, não. Eu não sabia que eu ia ser bem, não. Você foi bem? Foi bem porque foi pra mim. Se eu gostaria, ele não ia ser. Ó, gente. Tá quase no final. Tomás deu uma reagida. Mas Lucas e Júlia estão empatadíssimos. O Jean tá horrível. Que isso? Gente, por incrível que pareça, a pessoa que não tava conseguindo segurar a bola, ganhou! Olha lá, gente. O Lucas ficou com 104, a Júlia ficou com 105. Por um! Por um! Eita! Aí o resto, cadê o resto? Tomás ficou com 86, Jean com 71. Carol, com 90 e a Ayla com 63, ou seja, a Ayla perdedora e a Júlia vencedora. Pelo menos a gente fez um time, né? A gente tá colocando uma pela outra. A gente conseguiu as duas coisas. O primeiro e o último. Boa, arrasaram. O perdedor vai fazer um pedido de casamento pra alguém do time, no caso, Tomás. Tomás é mais justo que o Tomás, né, Ayla? E a vencedora vai ganhar uma massagem de todo mundo. Meu Deus! Eu achei que ela ia dar em todo mundo. Aí, amiga, seu momento. Olha aí, a massagenzinha de todo mundo. Olha, a Carol tá chique, você viu? Bom, bom, aproveita, aproveita. Agora vamos ver o pedido de casamento de Ayla. Tem que ser bonito lá. Então, você tem que programar. Vamos lá, você tem que programar. Vocês podem ser as amigas que ajudam ela. Vai, pensem aí, pensem aí. Pensem aí que eu quero ver uma arte, tá? Enquanto isso, gente, o Jean quer falar alguma coisa. É mentira, tá? É, galera, eu pedi milkshake pra você tudo e paguei. Sério? É, paguei. Ah, tudo isso. É, paguei na rua. Ai, meu Deus do céu, ele é ridículo. Eita! Chegou na hora certa, você tem que pôr dentro do shake pra ele achar dentro do shake. Olha aí, Jane Jane, chegou o seu pedido, hein? Paguei pra todo mundo, viu, gente? Fique à vontade. Diz ele que pagou. E é a única pessoa que tem cartão. E é a única pessoa que vai pagar o cartão. Mas é isso que eu falava, mas é a única pessoa que vai pagar o cartão tá aqui. Gente, esse shake tá muito bonito, é uma vibe filme, não tá? Uma vibe Justin Bieber, daquele clipe do boliche. É, do boliche, é. I like to... Não. É baby, baby, baby. É, né? A gente tem que ter pedido o rosa, né? Falhou a mensagem. Nossa, na moral, amiga, você tá de rosa. Deixa eu ver. Opa! Desculpa por isso, galera. Desculpa por isso. Eu até errei no boliche, mas eu não errei quando escolhi você, porque ia casar comigo. Ai, gente. Olha, gente, casados. Beijo. Beijo, beijos. Beijo, beijos. Lindos, lindos. Tá faltando beijo. Ah, não. Não pode beijar, só depois do pensamento. Não falaram ontem, né? Não falaram ontem. Verdade, tá na bochecha. É. Você é um homem. É verdade. Minha boca tá geladinha. Então vamos agora para a nossa competição de piadas. Você começa. O que que eu falei com ele? Ele falou com ele, ele se assustou. Minha nossa cenoura. Ela tá lá no... Gente, ele falou Minha nossa cenoura. Será que é Minha nossa cenoura? Eu acho que ela vai perder na piada também. Não, gente, é muito boa. Mas ela tá muito feliz. Eu acho que vai ter um ponto. Eu acho que já vai bater. Minha nossa cenoura. Qual é a piada do pintinho caipira? Que a Carol Foco tem tudo a ver comigo. Peer, peer, peer. Que isso? Ela é muito boa, amiga. Ela é muito boa. Gente, hoje tá show de horrores. Só não deixa hoje a minha. A minha também é engraçada. Igual a elas? É, igual a delas. Eu quero que a vaca foi para o espaço. Porque a vaca foi encontrar com o vaco. Jesus amado. Hoje o trem tá feio. Essa foi boa, gente. Porque a gente tem costume de colocar o basculhinho. Você tem tudo de cabra, cobro. Cabra, cobro. A gente tá rindo. Que ruim. Então conta a sua. Vamos ver se a sua é melhor. O que a zebra falou para a mosca. Tá na minha lista negra. Tá na minha lista negra. Você já falou essa, Rocha. Você é péssima, porque ele conta todas. Não, agora é sério. Principalmente a mulherada aí. Elas vão saber. O que tem 15 centímetros de comprimento. Que isso, gente. 5 centímetros de largura. E a mulherada adora. Os caras daqui também gostam. Dinheiro. Não, dinheiro não tem tudo, né? Não, anota de 100. Olha! Você viu? A Carol. É o que ela mais gosta, né? É o que ela mais gosta. Não é essa outra coisa que você tava querendo dizer. Por que que a mãe jacaré tirou o filho da escola? Aquele happy two de ano. E por que que os pinos... Não. Então tá. O que que o ketchup pedisse pra batata? O ketchup. Quê? O que que é isso? Pera, foi que o homem mesmo, eu trouxe o homem errado. Acabou. Acabou, minha piada. Acabou. O que que é isso? É nós na frita. Jesus. Eu odeio. É nós na frita. Gostei, gostei, gostei. O que que o dois falou pro milhão? Eu só preciso dois de vocês. Não, o que que o dois falou pro milhão? Ó, a encenação. Eu preciso de um milhão. Não, eu preciso de um milhão. Acho que ele não precisa de nada, né? É. Você é grande, mas não é dois. Eles tão brigando. Você é grande, mas não é dois. Gente, a Carol, ela tá hoje, ela tá bonita e frouxa, viu? Ah, entendi. Tomou um shakezinho. Eu tenho outra. Eu tenho outra. É? Então vai. Fui jogar tênis e voltei descalço. Fui jogar tênis. Por que você tinha que ter uma acrescentada? Por que que o cara saiu de casa com tênis e voltou descalço? Porque ele foi jogar tênis. Mas eu gostei muito. Gostei. Quero dizer que todas foram muito boas, tá? Mas, meu vó, eu tô em dúvida da do Lucas ou da Carol. Também. Eu acho que você atua muito pra contar e não rir no final. A Carol, ela riu no final, ela traz alegria pra piada. Então, Carol, você levou a competição de piada. Você tá, viu? Você tá ficando boa mesmo. Durante a semana, até o próximo 24 horas, a Carol fica pesquisando. Certeza, certeza. Véi, olha o tanto de jogo, gente. Gente, agora eu vou. Você vai carro automático? Vai. Que por quê? Mas não é melhor? É. Não, só dirigir automático. Nossa. Nossa, pilota muito, esquece. Olha. Nu, tia, dirigir melhor que você. Olha, olha, olha. Olha aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Corre dos bichos, corre dos bichos. O que é isso? Não usa fofoca. Tomás me disse que está quase namorando. Verdade. Não é? Não é? É. Falou que está quase namorando e a gente quer saber o dia que a gente vai conhecer ela. É ele? É. Eu. Vai, que dia que a gente vai conhecer ela? Ah, o dia que primeiro tem que pedir ela em namoro, né? Não. Primeiro ela tem que saber, né? Primeiro a gente tem que conhecer ela também. Primeiro tem que conhecer ela. Você também falou que está namorando. Que dia que nós vamos conhecer ela? Logo, logo. E se a gente já conhece? Logo, logo. É. Não, você já conhece, não? Porque a Camila falou ali atrás, a gente conhece ela e ela vai deixar. Ah! Mas que dia que a gente vai levar o povo pro povo? Não, vamos ver. Que dia que o povo de casa vai... Não, 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 não. Eu vou falar, me acompanha. E você? E você? Eu o quê? Tá com sua ex! Contou com a ex! Contou com a ex! Eu não entendi essa palavra. E a ex na bora, tá? Tá terminando. Ah! Como é que ela falou? Que alegria, Chavaila! Chava ela pra sair! Vamos fazer um encontro, umas regras pra ele? Vamos. Vocês querem, gente? Eu faço. Vamos jogar, então, um jogo lá. Vamos ver quem vai ganhar! Gente! Que isso, Jean? Que isso? Vai, ele tem vida no YouTubers, vai. Gente! Meu Deus do céu! Sabe o que é isso? É um jogo da velha! Não sabia! Olha só! Tem um x do lado de cá! Agora, tem um bolinho do lado de cá! Deu velha, galera! Agora, ele começou no meio e vai perder! Gente, olha o reboladinho enquanto joga! Olha o reboladinho enquanto joga! Que burra! Ela ganhou! É verdade! Meu Deus do céu! É verdade! É verdade! É verdade! Eu não acredito que eu ganhei! Ai, não! Um peixe! Um peixe pra ganhar! Um peixe pra ganhar! Vamos agora para a nossa competição de dança! Estamos aqui, ó, no boliche, entendeu? O pessoal vai dançar aqui na pista, pra gente ver... É, na pista, pra gente ver como é que é a desenvoltura. O Carol vai ensinar pra vocês a andada do Michael Jackson, vai! Cuidado que escorrega, hein? É, vai cair! Isso é mesmo, até o grito do Michael! Uh! Ô, Michael, hein? Não forou! Ei! Gente, eles fazem a mesma dancinha, só com uma música diferente? Você percebeu? Eu percebi isso? Não tá parecendo as outras que eles já fizeram aqui? Não, eu percebi a mesma. Tá parecendo a mesma dancinha? Joga a cabeçada... Ih, flopadas, flopadas, flopadas... Ah, é verdade! Faltou, faltou, faltou. Preparadas? Preparadas! Música nova pra vocês, galera! Ei, ela só sabe dançar essa ESC, mesmo que não sabe. Ela já tá achando que não começou, ó! Ah! Acho que a gente vai ganhar, mas vamos conter também. Oh, não, não! Oh, não! Quero te beijar! Ei! Aqui tem trono, irmão! Tu quando está aí, vai ser um cenário, Tô tão bem, cima de tudo! Quero te beijar! Gente, Anitta! Chama, 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 por favor! Que lindo! Meu Deus! Meu Deus, as dançarinas da Anitta são diferentes! Caralho! E aí, Carol, você vai fazer a sua dança ou não? Eu acho que eu vou votar! Ah, então vota! Então eu voto! Então, por motivos técnicos, assim, falta de sintonia, as duas primeiras dúbolas teve, então eu vou votar na última. Ah, é, é! Ah! Abe-tele! 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 Vou explicar porquê agora, tá? Vou explicar porquê. Você estava muito rápido e ele muito devagar. É. Tá? Você estava cabiciando e ele estava recebendo a bola. Ah, e a Juju não estava nem escutando a música, coitada. Amiga, você não sabia se tinha começado a dar a Júlia? Ele não sabia que eu tinha com a parede Enquanto ela estava assim, marquando o pescoço e ela Começa? Júlia começou, olha Mentira, mentira Foi, foi, foi Aê Vai, vai, amiga Isso é sincronia pra você, Carol? Olha Amiga, eu vou tentar te ensinar Só quero te beijar Fechou Só quero te beijar Fecha a perna, mulher Devagarinho A barca do palco Antônimo de irmão Hora do nosso café da tarde, gente Chegou O menino não para de jogar A Júlia está treinando, que mais tarde tem outra competição Mas agora só está os três Oh, você estava? Você estava? Mentira Gente Olha, 66, aí estou ganhando Arrasou Eu estou indo, amiga Eu acho que a gente... É É porque eu e a Carol Como lá pra baixo Fofocar Perdendo Mas enfim Vamos lá Nosso cafézinho da tarde Tem que respeitar Ó, pão Olha esse pão com presunto e queijo Isso é café da tarde Pão, pão de queijo Biscoitinhos Bolinho Broa Presunto e queijo Arrasou Então bora comer, né? Sim Bora O povo que está aqui no bolígio já tem que entender nada Será que isso é um evento? É Um evento de empadaria? Onde a gente chega, vira um evento, meu amor Uhul E aí, o que nós vamos fazer? Carol, eu estou querendo comer mais Está olhando já a janta Estou olhando a janta Gente, é o seguinte É porque nós estamos conhecendo o cardápio Por quê? Eu bem nas bebidas Tem pizza, tem os drinks Que hora vocês vão começar o drink? Com a hora que você falar Uai, pode ir? Se a gente começar, mais tarde a gente termina Então vai, uai Então começa Então vai pedir Qual que o meu irmão quer ir tomar? Ó, caipirinha, qual que você quer? Qual que você gosta? Depois do lanche da tarde, eu tomo um drink? É, vai começar A Carol disse que ela começa desde cedo Carol, hoje ela está achando ruim Que vocês acabaram de tomar café Ele acabou de beber todinho Mas não é porque a gente vai começar Que você tem que começar Nossa! É ali o Tomás que começou Bate pra casa Bate aqui Ele está jogadinho Ele está jogada Ele está jogada Ele está jogando no boliche Seis horas da noite Se você comer e beber A chance de você ficar ruim É menor Ah não, Carol Já vai bater sete horas Já está sempre É, está sempre Sete horas começou, uai Acabei de comer O boliche de chocolate É um todinho Se você tivesse misturado Bebida no todinho Tinha virado a maruz Mano, e o boliche está cheio O boliche está cheio agora, tá? Nossa, está gritando Vamos embora Vamos mais devagar Agora que o boliche Agora encheu Gente, diz o Jean Que vai conseguir pegar Um ursinho aqui Ele prometeu Você prometeu Eu sou bom Vamos lá Vamos ver Deixa eu ver Nossa, está bom, hein Ixi Pegou, pegou Pegou Não, amor, amor Meu Deus Gente, gente Eu vou mostrar o que ele fez Ele fez assim, olha Ele fez assim É o que é feliz Tadinho O brilho dele Subiu em segundos Gente Ele bateu E essas daí É de que? Essa aqui é de Lego, olha A gente está precisando Eu acho que essa aí É uma boa Ih, meu filho Eu que vou mostrar com vocês Daqui a pouco Ele me comprou um monte de jogo Mentira Tem uma sacola de jogo Mentira, mentira Sacola de jogo Ai, PH Que amo Ó, esse daqui Nossa, aquelas bolinhas perereca 2 reais Pé a nota aqui, Carol 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 Carol, põe a nota aqui Vê se essa daí Dá aqui Pera aí A gente quer gastar A gente A gente Hoje a gente está assim Ah, deu Deu? Não, deu não Não, deu Nua, ela odiou Você tem que jogar Vai Vai Como é que é esse aí Ah, tipo pinball Tem que fazer Gol ou acertar o buraco Você perdeu É, eu me lembro Ela não acerta não Aqui, eu acerto Gente, ó Se você acertar o gol Ó, ganhamos Mentira É, ela quer ganhar bolinha De todo jeito Eu ia ganhar É, amiga Você comprou uma bolinha Só que você tem que jogar É, também Se você não ia ganhar Só não Ganhamos, gente De qualquer jeito E ela é pra Júnia Porque ela está A cor da Júnia Obrigada O Jean falou que você acerta o goleiro Você ganha outra Você jura? Você está inventando Não, está escrito em inglês O que está escrito em inglês? Fala ali Insire uma... Eu sei Insire dois reais Dois dinheiros, né Para começar É... Ganhe uma bola extra Se você fizer o gol Isso mesmo Caraca, você que inventou o jogo Eu não explico em inglês Deixa eu mostrar pra vocês A sacola de jogos Caraca Que o PH comprou Temos Lego Pra vocês que amam Lego Esse é o que? Uma cupcake? Uma loja de cupcake? Loja de bolo? É, uma loja de bolo Parece Parece Ah, mentira O Lego da Disney, gente O Lego do Mickey Olha, a Uno Gente, um jogo novo do Uno É tipo torre É tipo torre Como é que ele chama aquele torre? É K... Calum? Não, eu não sei Mas, ó Uno Staco Gente, que legal Vamos jogar ele? Nossa, muitas novidades Também Ah, não A gente vai ter que jogar esse Nossa Caraca A gente vai ter que jogar esse Super Mario Não sei o que que é Mas eu sei que tem... Mentira Você jura? Meu Deus Caraca Você já viu o truque De uma menina que ensina? Não Não, a dela caiu também Mas aí, como tava bem no cantinho Caiu e bateu Caiu lá dentro Ah Deixa eu ver Que fofo Esse Uno tem os negócios De pular Caramba A gente vai ter que ler A gente vai ter que ler o trem dele Pra entender Limão ou nada? 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 Prepare-se Veja se o seu limão vai soltar água ou não Comece o jogo Ah, é Interessante Legal E esse daqui? A gente vai entender tudo Olha Tote monstros Também não sei o que é Não sei também Mas... Mas amei Mas amei todas Tem mais um Deixa eu ver Ah, e um ovinho de unicórnio Ai, esse é de lavado Unicórnio mágico É aquele de lavado? Coloque água e veja crescer Ih, mas deve demorar mais que 24 horas É, geralmente 24 horas Não, ó, não, gente Tá doido Vender isso aí pra criança Deixa a pessoa ociosa Se for mais de 24 horas Não, eu posso isso aí Demora Deixa eu ver Deve demorar umas duas horas Deixa eu ver aqui, ó De 24 a 72 horas Caramba, isso aí é pra criança Que não tem ansiedade Olha isso aqui, gente Olha isso daqui, ó 24 a 72 horas Depois de 72 horas De oito dias que ele nasce inteiro Caramba, ó Isso mesmo Porque eu tenho a casquinha aí Vai quebrando É pior do que a criança Do feijão que eu fazia na escola, ué Porque pro feijão que ele tinha na algodão, ué Tem uma criança indo lá cada uma hora Meu Deus Então vamos jogar Vamos jogar Olha que chegou o drink deles Gente, nós vamos começar com o do Mário Aproveitar que agora o boliche tá meio cheio e tudo mais E é ruim ficar lá filmando pra mostrar o rosto do pessoal Então a gente vai esperar A gente vai ficar aqui no nosso cantinho Na nossa área aqui, ó Entendeu? É, nós tomamos conta daqui É o peixão que quiser jogar aqui chegando E a gente assim É, a gente jogando, aham Vai, ensina Ó, tem que parar isso aqui primeiro Ficar... Pera Eita Tem que parar isso aqui primeiro Nossa, gente Eu não sei se é a gente que não tá sabendo Vem, Alinha Tá aqui, tá aqui Não sei se... Eu não sei como é que vai ficar Tem que parar isso aqui Eu não sei se é a gente que não tá sabendo Se é a Carol que não tá sabendo Ou se o jogo veio estragado, gente Porque eu vou te falar o negócio Se não tá parando É Eu acho que é essa parte Aparentemente a gente tem que pôr a bolinha aqui Tá faltando um xing Esse Tá na minha mão Pronto E aí? Você vai tirar o dado Ó Vai Quantos vestidos? Quantos que você tem que colocar lá? Um Toma, coloca lá Sem deixar a bolinha cair Isso Aí agora eu vou eu Dois Eu pego dois E coloco, ó Ai, misericórdia A bolinha não pode cair Caiu Tô fora do jogo Agora vocês colocam a bolinha e conversam de novo Agora a gente vai entender esse unistaco Como ele é Então vai Eu duvido que você fica assim Ali na pista do boliche Pra eu jogar a bola Depois de quatro drinks Eu ia tomar Pra jogar esse trem de novo Jus Tem, não tem? Tem batatinha com bacon Eu e a Carol Tava vendo Agora é pouco Batatinha com queijo e bacon Tem Ai, tem muita coisa Deixa eu ver Tem açaí também Aqui Ô, Cássia, perdeu Vocês vão querer jantar pizza, gente? Você bebeu um drinkzinha? Jogou? Jogou? É porque agora já tá na hora, né? Agora já tá começando a entardecer Oito horas Ó, gente O que vocês querem? Franca atupiry? De lei? Peito de frango com requeijão? Eu quero Mas aí pede a de frango atupiry também Pra de barra A gente não come frango A mais ilustrada é vegetariana Vegetariana Olha isso daqui, gente Pratos Olha, tropeiro Tem caldo Guarnet shakes Sobremesa Olha, tem pedi gâteau Que delícia Calada Gente, o PH Quer que a gente dê um nome Pro ursinho Pro mascote Qual? Ó, original, velho Caramba Acho que ele pegou bastante Eu acho que ele pegou bastante 24 horas? 24 24 24 é legal Que isso? PH Ah, não Ela podia chamar Una 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 Porque uno Já caiu no uno Ela chama una Beleza, una Una Você tira uma peça E assim o jogo se inicia Tá, então vamos supor Tira essa daqui Não pode tirar de cima Ah, tá, beleza Então vamos lá Então aqui, ó Tira essa daqui De pular Então eu pulo a Carol E vai você É isso? Então tá bom Então tá, vou começar com a outra Então vou tirar essa verde Tirar essa verde aqui, ó O dois Vai, Carol Eu posso tirar um dois Ou uma verde, né Vê aí que tá em inglês Um dois ou uma verde Tá em inglês? Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Não quer sair Então vamos lá Dois ou azul, Jean? Mas deixei bom Dois ou azul Isso, dois ou azul Eita Eu ferrei a galera Vou tirar dois e azul Nossa, mas bambiosa Lúcia, tá bambiando já Que isso? Mentira Mentira, mentira Deu, gente Deu, chegou em mim Não, deu, não Ela tá empenando Aaaaaah Aaaaaah Tira o posto dele assim Cara, é impossível Ah Ah É impossível Isso é muito bom Gente, é muito legal É muito legal Vamos jogar mais Vamos jogar mais É É Pra onde voltamos? Pra pista E olha o que chegou aqui Olha Gente do céu Desculpa fazer vontade em vocês, gente Desculpa mesmo, tá? Mas até eu tô na vontade Porque eu não tô comendo É verdade Eu vou te acompanhar Gente, a gente voltou aqui pra nossa área E vocês não estão entendendo o que aconteceu A máquina de dança voltou a funcionar Não voltou não Sempre funcionou O cara que não sabia Eles estão na balada Gente, então tá bom Aí, aí Chegou o gatinho pra chegar no C Vamos ver Vamos ver Ó Já vamos aproveitar então Conhece o momento do Jay Esse momento balada Pra fazer nossa competição de cantadas Vamos lá Ailinha Você tá na pista de dança Aí o boy vai chegar Vai Eu só vou? É Eu tô Meu Deus Meu Deus Pera Enceração, né? Enceração Eu tava tentando mexer aqui no meu celular Você sabe que você tem Wi-Fi? Sei não Sabe não? Ah, então essa conexão que eu tô sentindo Só pode ser da gente, né? Ah, eu usei essa, eu não usei Acho que foi no deck Que você vazou Eu usei essa, eu não sei com você, Lucas Lá no deck Você tinha vazado, você tinha passado mal Ela é boa mesmo, parabéns Ela é tão boa que eu escolhi ela na última Vamos lá, próximo Tuts, 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 tuts Vou cumprimentar assim, porque eu sou casado, tá? Meu amigo meu ali tá aí no cantinho, em vergonha Meu Deus É Aí perguntou Ele falou, ó Vou falar exatamente o que ele falou pra mim Não Ele falou assim, ó Vamos Você não usa lente, mas vamos manter contato Eu uso lente de contato Ah, não, não, não Mas aí eu vou chegar pra ele e falar assim Olha Vai lá e conversa melhor Eu não posso pensar muito com outra mulher Ah, entendi Você é casado, é misericórdia, né? De longe É, uma mulher de homem é amigo, né? Vou ficar bem tinta, inclusive Eu achei muito ruim Você não é lente de contato Mas vou manter um contato Aí eu não tenho lente de contato sim Ah, meu Deus Ah, mentira, quem é essa? Vai, começa Meu Deus Eu só queria fazer uma pergunta pra você Não, no caso era Me chama as lentes de contato E vamos manter contato Ah, entendi Sabe qual que a gente quer fazer? Assim, ó Não, não, não Não, tem uma amiga que quer ficar muito com você É boa Já peguei uma época Já pesa a sua É boa Ali, pega o negócio Calo no chão Vai comer Ué, o lixo? Vocês vão entender não, gente? Não Tá, mas de novo Pega o negócio Ali no chão Ah, eu vou pegar pra ganhar Você tá com o chão Ah Entendi Entendi, entendi Nossa A sua já foi a melhor, cara Eu tenho certeza que ela vai ganhar A gente já ficou? Não Ah, essa eu já usei também com o Lucas Essa já usou Essa já usou Eu só tô perguntando Tá bom Não, não, não Não? Então eu queria saber onde que eu deixo corrido Pro amor da sua vida Vai concorrer a essa vaga mesmo Eita O seu coraçãozinho, hein Ah Essa é a fila que eu gostei Brava, gostei, gostei, gostei Pega muita, mulher Você chega e vê as festas catadas? Chega Caraca Ó, mas aqui Nunca vi Jean beijoqueira sem festas Eu também nunca vi não Tomás, você tá vendendo um sonho pra nós Eu também acho Eu acho que ele tenta te fazer ciúme É verdade Pode ser Pode ser Pode ser Mas aqui Ele casado Tem um amigo meu, Aline Que vai ficar conhecendo Ah, que amigo? Eu Meu Deus Achei que ele levou pra lá todo Eu tô com mangro Vamos lá, Aline É o seu voto Eu não fiz a cantada, gente Uai, mas essa não pega um negócio pra mim? Ah, então ainda bem Ah, mas ela tá dentro Ela ainda tá correndo Então vamos lá, vai Aline, o que é isso aí na sua boca? É gloss? É Deixa eu sentir o sabor dele, então Ah, ó, ó Você tá beijando Quer ver eu te beijando? Talva, pode sentir Talva, pode sentir Você quer ir te beijando? Não é Quer? 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 Fala não Não Então fecha o olho Ah, tá que eu vou Se não for ver Ah, ó, boa Nossa, eu gostei Agora eu vou Agora eu vou Agora eu vou Agora eu falei Quando eu fizesse Militar em mim Falaram que eu era Não, amigo Todas as cantadas que você faz A gente fala que você é o rei das cantadas, né? Não Mas militar falaram que eu era Machista, é verdade Machista, é Porque eu fiz a mulher fechar o olho E beijei ela à força Verdade Safado Opressão Não, mas eu falei sim Antes, né? Quem que é o seu voto? Meu Eu não Agora já até me perdi Nas cantadas Acho que Vou botar Eu só tenho uma coisa Pra te dizer A do Lucas Com certeza não é Não, mas não Óbvio que eu não Tô nem contigo com ele Pra mim Ah, tá Entendi Então tudo bem Então Eu acho que Vou botar Vou botar Então no Giel Eu amei Vou tomar Você viu mais Você viu a O que o Giel fez Deixa eu chupar Essa banquinha Sua safada O meu voto é Donau Pronto Meu voto é No seu voto Você perdeu Seu voto Com essa última Palhaçada Que você falou É uma época louca Você chega na baladinha E fala Deixa eu chupar Essa banquinha Ninha dessa sapadinha Gente, que coisa Se você chegasse Se você chegasse pra mim Eu já olharia por isso Se eu olharia por isso Eu juro Eu já olharia por isso Gente just É erro de gramática E a gente separada É erro de destino É assim Eu acho que você tá cego Eu? Não, não, tô te errando Não passa, por quê? É Porque você não tem jeito Eu sou a mão Eu sou a vida Eu sou a vida Eita Eita Só medir a distância aqui Ah, só dois passos Do para isso Todo mundo conhece essa Todo mundo conhece essa Mas vamos ver Vamos ver se ele desembolar Vai Eu não sou dinheiro, sabe? Mas eu posso te fazer muito feliz Eita Ó, que isso? Do nada Do nada Ah não, ah não Ah não, eu vou dar uma também Se nada dura pra sempre Pera que ele pegou meu bigodinho Gente, olha aqui Se nada dura pra sempre Esquece o meu nada Que é Ó, Carol vai também Tomás, eu não vou te dar uma cantada Mas se você quiser Eu posso te dar Qual que é o seu voto? Ah, velho Eu peguei meu bigode Eu não sei se o mundo Assim É bom, sabe? Eu só sei que ele ficou muito melhor Depois que você chegou na minha vida Ah, que fofo É Depois dessa dali, meu filho Nenhuma? Nenhuma série Abaixa a calça aí Ó, que isso Que isso Seu voto, irmão Olha, ele quer te beijar Quer dar cepada Vai gente Opa, ganha nesse time Tem cara difícil Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? No fácil Ele foi no fácil Tem que ter outra Cadê o bolete? Olha lá, lá, lá Ó Já ganhou Já ganhou A gente tá indo agora, galera Que a gente ainda tá esperando o bolete esvaziar mais Ó Porque já tá Não, ainda tá cheio Aí a gente vai fazer o quê? Montar o Lego Aí ó Número dois Número um É Que isso Amigo, pois é Eu, você Ué, o que a Gachinha? Ficou lá? É Aquele safado Safado abandonou nós Fala ele e Filipe Quando a gente chegar lá Ele e Filipe jogando a pista de dança Olha, tá pronto Finalizamos Gente, é uma loja de bolo Olha que gracinha A porta abre E fecha E a maçaneta é de bolo O sorvete Olha o crozzanzinho Ah não Ah não, que bonitinho Meu Deus Olha o cachorrinho Gente, a Cindy Olha que gracinha Com os trenzinhos dela Ela andando de motoquinha E troca Você pode tirar o capacete Colocar o cabelinho É, o copinho Muito fofo Ah, isso aqui é a mesinha Pra lá sentar É, ele vai de fora O shopping fechou Olha isso daqui O shopping fechou O boliche Se eu não me engano Ele vai até meia noite Não é? Acho que ele vai até meia noite Não sei Aí, estamos esperando Esvaziar pra gente Tomar conta, né? Voltar a gritar Do nosso jeitinho E montar o nosso quarto Exatamente Montar A gente vai até uma da manhã Não é? É até uma Você perguntou? Eu não tenho, é Não é possível É Gente, aqui então É um rolêzinho, né? É Nossa Aqui é um rolê A gente veio jogar mais uma vez A gente tá viciado Só que agora a gente fez uma pista Só das meninas Tá vendo ali, ó Camis E ali só dos meninos Mas o Jean tá nas duas Só que o Jean tá nas duas Porque o Jean Ele gosta de jogar Ele é fominha Isso E aí, gente Só tem uma última pista funcionando Que é a última galera lá E nós pedimos comida, né? Demais Nu É sobre agilidade Tem que respeitar Olha essa tábua Obrigada, moço Olha Que coisa linda Gente do céu Tá rolando a música do Michael Jackson, ó Gente, ele incorporou o Michael Olha lá, pega Carol dançando o Michael ali, ó Olha Eita Cadê, gente? Olha o Michael aí Uma da manhã, gente Uma da manhã E agora sim Tá fechando Agora sim Tá nos momentos finais Caraca, olha o eco que dá Oi Alguém responde oi Alguém responde oi 3am, hein? Tá quase 3am, né? Mas enfim Alguém aí? Bom, gente Agora sim O boliche é nosso Ahá Uhul O boliche é nosso Ahá Uhul O boliche é nosso Caraca Meu Deus Meu, mentira Cadê? Eita Eita Você tem que tomar cuidado, viu, gente? Porque isso aqui é uma vibe mortal Um combate Isso Vem ver o spoiler Nossa, é grande, né? É, olha Oi, oi O quê? O quê? O quê? Ai, que susto É o Felps Aqui, vamos Já, vem Sem spoiler Já Já Eu falei que era spoiler Vem aqui Não passa por baixo, não Você não vai te sugar Vem pra cá, não? Já Vai te sugar Caraca Você é doido Vai acontecer mortal Combate com você, velho Gente, olha essa escuridão Só tá Só tá com luz aqui, ó Vocês tão preparados Pra esconde-esconde, gente? Olha isso daqui Olha isso, mano Já tava fechado lá, tá vendo? Gente, olha que lindo Um bolo do boliche Eu já falei que fazer um parabéns Com o aniversário aqui Deve ser legal Não é? Olha Muito legal que o nome desse cara aqui É esse trick eu nunca vi Olha isso, gente É um bolicho Não é legal? Muito legal É um bolicho Genial Gente, gente Eles tentando pegar o ursinho Ah, ele tá fazendo o efeito, tá? De vocês tentando pegar o ursinho Vai, vai, vai Gente, você nem editou Tá muito bom Essa música aqui Tá parecendo que eu tô assistindo o vídeo mesmo Não, o que vocês podem fazer Sabe o que é? Jogar os dois reais E na hora que ela tiver Que ela pegar Você joga Empurra ela pra lá Que aí ele vai soltar Aqui Entendeu? Tá vindo Tá vindo Aí ele lança Assim, é que hoje Que ele conseguiu sair Assim, eu não vou ajudar vocês Sim, sim Eu não vou ajudar vocês Eu vejo muito tua história nisso, gente Gente, a gente vai tentar devolver Agora A senhora se tem Ó, a Carol tá tentando jogar o bicho Vai dar não, amiga? Aí o Tucano falou assim Vamos deixar ele aqui Joga por aqui Me prometeram Joga e deixa ele aqui Tchau, amigo Tchau Muito obrigada Agora eu vou pegar um de forma Nada, você acorda Ele tá do seu lado Nossa Credo, acho que eu dou um grito Vamos lá, vamos tentar pegar Com os dois reais Eles falam que tem um toquezinho Assim, ó Você faz assim, ó Na hora que tá descendo, não? É na hora de descer, mano Então Agora Eita, que porra Se arremou, foi dois Pega, pega, pega Pega Ela veio, a Cid de moletom Parece a Júlia Parece, amiga É o filho de vocês Dá o beijinho Ah, não Não, beijinho no filho Gente, a gente vai deixar o Tucano aqui realmente E vai avisar o pessoal, né Do boliche Pra que amanhã, quando eles chegarem Eles abrirem a máquina E colocarem lá dentro novamente Porque a gente não vai querer ele A gente só tava vendo se era possível Mas não façam isso, tá Que obviamente que é possível Vocês viram aí Mas paga que você consegue, viu só O Felipe de primeira pagou e conseguiu Que isso? Que isso, gente? Meu Deus Pra que isso? Por que isso? Gente, por que isso? Gente, por que isso? Não tô entendendo De nada Ele põe a bater na minha calça E enfiei a minha calça Dei na cabeça Então vamos finalmente pro nosso esconde-esconde Que não é esconde-esconde É o último a ser achado Então beleza Então beleza Então vou contar cinco minutos aqui Tá bom? Eu quero que você contasse Se você é mulher mesmo Ela vai contar mesmo Ela vai contar mesmo Eita, gente Um, dois Eita, que escuridão Eita, que escuridão É o último a ser achado Eu vou logo aqui, ó No banheiro masculino Essa porta é macabra Olha, gente Banheiro Ei, Felipe Parou 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 Safado Banheiro masculino Ah, tem alguém aqui Tem alguém aqui Achou! Ei, é de mocinha dela, gente Eu tava com a mocinha Tem alguém aqui Tem alguém aqui Ei Ei Deixa eu ver se tem mais Gente Ah, tem alguém aqui Tem alguém aqui Como que vocês me acharam? Tá bom, tão impossível Será que tem mais alguém aqui? Não é possível Não cabe mais não Carol aguentando Fica sem falar Nossa, isso é um milagre Isso é um milagre Eu já sei como chamar ela Carol Você não sabe o que aconteceu Eu não sei se é impressão minha Mas tem um pezinho preto Mas é uma boa, né? Junto com as malas Olha só, gente Será que é uma mala? Olha só, a ideia é muito boa, cara Eu quero ser tão babado Tá muito difícil Ah, mentira Mentira Olha isso Ele tá dentro do armário Sai do armário, Tomás Olha ele aí, gente Sai da linha O Jean foi aí peidar você? Não é possível Gente, mas ele tá peitorreiro hoje, não tá? Tá Ah, ela você ganhou Olha ela Olha ela Se eu tomasse eu vou Eu ia esconder onde ele esconder Só que ele entrou primeiro Ah, tá Aí eu fui lá e ganhei Agora, gente Quando eu tava procurando vocês Eu achei uma escada Será que a gente ia entrar agora ou três aí? Não, ele fez uma coisa Fez Fez um barulhão na cozinha Eu acho que tem alguém aí Tem alguém, tem alguém, tem alguém Acabei de achar Ali, ali, ali Achei, achei, achei Gente, eu tava procurando vocês Fez mó barulho Eu fiquei com medo Agora, vem aqui Vem aqui Olha o que eu achei também Caralho É um radicário? Aham Eu não sei Eu acho que é um auditório Vamos subir pra ver Vem Gente, é tipo um camarote, eu acho É onde guardar as coisas Ah, é um escritório Gente, é uma boate A gente já falou que é tudo Vocês viram? A gente já falou que é um escritório O que é isso? O que? Ah, tem gente aqui Tem gente aqui Eu achei que era uma coisa A gente vai ter que ir lá de novo Vamos esperar o almoço Vamos esperar o almoço descer Eu acho que ele é um vigia Galera, a gente vai esperar um pouquinho Pra ir lá de novo Pra ver se esse pessoal vai embora mesmo e tal E enquanto isso Porque já são duas da manhã A gente vai montar nossos colchões Pra gente dormir Não é mesmo? Tá tudo aqui dentro Então bora ao trabalho Que já são duas da manhã Aconteceu Uma coisa ruim Infelizmente A produção esqueceu de tirar do carro As cobertas e travesseiras É, tá calor Não tá frio Até tirei meu moletom O doido ali tá sem moletom Não sei por quê Mas os outros dois ali sem camisa Que isso Eu vou dormir com você meu filho Toma atento Pode dormir com você também Que isso, Gelo O filho vai dormir no carro Tchau Como sempre Você pode dormir nisso Nossa Nossa Ela tá sentida até hoje Porque puxou o cabelo dela Carol quer contar o caso, gente Bota a trilha, Jay É o seguinte Isso Tinha uma menina de 14 anos Que foi no boliche pela primeira vez Com a mãe dela Só que de repente Apareceu uma bola Toda colorida E foi ela Que tava enxergando a bola E aí ela foi correndo atrás da bola E a bola foi, ó Correndo E aí, sabe o que aconteceu? Ela acabou entrando naquela máquina Que vocês viram A máquina puxou ela E ela morreu moída ali dentro Só que Dizem que a noite Consegue ver ela Ouvi ela batendo Tentando sair da máquina Então se vocês ouvirem Alguma coisa batendo Toma cuidado Eita, essa é a história Tira a foto Ele tirou a foto Deu burro, deu burro Esse pessoal tá muito ruim Deu tira Não tem base de Com essas águas Eu fiquei com medo Eu vou tirar o celular dele, gente Posso falar uma coisa? Agora eu posso falar? Agora é a parte do filme de tercô Que a gente zoa com a assombração Que isso? É a máquina que tá mexendo sozinha É o barulho E a mulher não é mais Fazendo barulho Olha, olha aqui Esse momento merece Ele se desveste O Jean é muito exagerado O choco aqui, né Kate E diz Que a mãe gosta de brincar No playground Também Gente Você tá bem, Jérgio? Você não tem base Eu amei a inseração Você dá pro voto? Viga O que foi? Tem um braço mexendo ali Véi Tem um braço mexendo ali Juro Passou a sombra de alguém Andando ali Olha lá Cadê? Olha a cabeça Tá mexendo Eu não tô vendo Acho que eu tô vendo Não sei onde que eu tô vendo Não, desliga o flash Que você vai ver Que é som Saiu a cabeça Tava ali Tava ali Eu vi Você viu? Mano, eu tô olhando Tranquilo Era sombra Era na tua casa Ele tomou Tomou Eu juro que Eu juro Eu juro Eu também vi Ó Tirou a cabeça Dali Que saco, véi Gente, juro Alguém tira Gente, olha Gente Gente Tá entrando aqui Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, tá lá, tá lá, tá lá Tá lá, tá lá, tá lá Tá lá, tá lá, tá lá Gente, gente Tá lá, olha Foi embora, foi embora Gente, o Jean tá de cueca agora Meu Deus Ele ama ficar pelado Gente, olha Eu tava mesmo Vai encarar o monstro Aí eu não posso De novo Vamos lá Vamos lá de novo No andar Naquele andar Que a gente descobriu Agora o monstro Já deve ter saído De lá Eu vi Meu Deus Só faz Só faz Só faz Vai, vai, vai Ai, meu Deus Ai, meu Deus Nossa A Júnia Que coisa Gente A Júnia Que coisa Gente Ai, eu tô pegando a puna do Jean Que merda Ai Ninguém mandou você ficar de cueca Ó Gente Ei Ó Ei Sem brigar Gente, uma pessoa ali Ai, foi mal Era você, Carol Quantas horas aí? Eita Três da manhã Chegou três da manhã Tá na hora da gente dar a volta Gente Vamos lá atrás Na excursão da tia Que eu não esqueci a manhã Lá onde a menina morreu É Nossa Lembrando que isso tudo Da menina morrer Gente, é causa da Carol Não é Não Não é aqui, foi Tá botando música, né Jean Ele vai pôr os efeitos Só ela Só ela Cadê Jean? Não sei Ele tá pra lá Ele tá aqui não Ele tava comigo, né Olha aqui Eu tentei colocar a cabeça lá Pra pegar ela Não tá ligado Tem nada de energia aqui Olha que você vê Ah, safado Onde você tava? Você é um safado, viu Anda logo, vem Gente Se alguém tiver aqui Dá pra gente Que isso Gente Se alguém tiver aqui Dá pra gente Ouvir os passos Porque olha Faz muito barulho Eu acho que a assomração Pisa no chão Eita Será? Mas eu não tenho medo de assomração Não, tenho medo de agitir Olha Será que era um antigo? Não, gente Parou Carol É Carol Cadê ela? É Carol Abre Ó Gente 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 Acho que a Carol Tá endemoniada agora Ih, vambora Tá amarrado Não, Jesus Fica brincando Com esse sistema Você vê Eu também desapareceu O cara Eu também desapareciu O cara Ai Eu também desapareciu O Pedro! Tá aqui! Joga ele, gente! Joga o Pedro, gente! Joga o Pedro! Ela que é ele, joga! Ela que é ele, joga! Puta que pariu! Você não é o Pedro! Isso é coronavírus! É o Pedro! Olha o Pedro aqui! Olha o que não resolveu, não! Gente, ele tá de coerfa! Você não é o Pedro! Olha o Pedro aqui! Pedro tá aqui! Leve o Pedro! Vai, Pedro! Vai, Pedro! Gente do céu! Parabéns, você interpretou muito bem! O que é isso? Ficou com medo? Ai, gente! Então, vamos! O Jean tá escondido! Ele tinha sumido! Do nada, ele passou ali! Vai, entra primeiro, que seja corajoso! Eu tô... Tô caindo! Vai! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Tem alguém ali! Mentira! Vai lá! Vai lá, vai lá! Para! Para! Não, ai, tem? Tem! É o Jean? Ah, é o Jean? Não, não era o Jean, não! O Jean tava aqui! Tem alguém? Tem alguém aí? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! O quê? O quê? De lá, ó! De lá, ó! De lá, acho que o que é isso? De lá, acho que o que é isso? Ai, meu Deus! Estão tudo correndo! Olha, por onde que as coisas foram? Não tem alguém que nos defendemos? É uma vibe ferramentas, olha! Eu acho que aqui produz pina e bola! Olha! É tipo uma oficina! Vem! Olha aqui! Tá aí por muitos anos! Olha! Tipo uma oficina, olha! Que real! Olha os pina coloridos! Olha a metade das pina! Gente! Cadê a Carol? Pedro! Ele te pegou de escudo, você viu? Sim! Ele me arranhou todo com medo! Que pariu! Pedro! Cadê Jean, gente? Vamos dormir! Eu vou deitar, irmão! Eu consegui estar deitado dormindo já! Então vamos embora! Vamos dormir também! Porque já são três da manhã! E amanhã a gente tem que acordar cedo! Depois não tem ninguém! Nossa! Esse episódio de terror! Não tem como dormir na hora! Bom dia, gente! Bom dia! A gente dormiu mais que a cama! Só que tem um porém nesse bom dia! A gente acordou com uma barulheira que a gente não tá entendendo! A gente não tá entendendo! Tá pique obra na casa! A Carol foi lá olhar? Olha lá! A fofoqueira! Vem cá contar, Carol, o que é! Porque nem nós estamos acreditando! Já teve um dia pro povo ali! Minha filha! Tá tendo uma excursão da terceira idade! Cê jura, véi! É! Da melhor idade! Gente! Tá tendo uma excursão! Da terceira idade! Tem muita gente! Deve ter umas 30 pessoas! E ainda tem hambúrguer! Tem... Tem suco! Hambúrguer! Parece que sim! Hambúrguer 10... Não! Quantas horas é? Gente! A gente dormiu mais que a cama, mas são 10 e 17! Não! Não é hambúrguer, não é? Eu acho! Não sei! É um pão! Vamo lá pra vocês verem! Ô gente! Que que foi? Vou lá comer também! Gente! A Carol quer comer a comida do povo! Nossa! Ele tá de gente! Acabou a comida, amiga! Acabou a comida! Mas eles tão comendo! Eles tão comendo! Não sei se é hambúrguer! Não sei se é hambúrguer! Nossa! Tem um ketchupzinho! Eu acho que é um hambúrguer! Ou pão com queijo! Ah! Pão com queijo! É sentido! Né? Amigo! Boliche abre 11! Boliche abre 11? Ah! Tá! Abre 11, gente! Só que... Aí quando é excursão assim, pode sim! Você pode vir antes? Ah! Combina e tal! Deixa eu contar uma coisa pra você! Que eu contei lá! Tem 10 pistas ocupadas! Cada pista cabe 6 pessoas! 6 pessoas! 60 pessoas! Oh! 60 pessoas! Caraca! Nem nós conseguia trazer isso! Gente! Gente! Olha aqui! Eu amei essa excursão! Por que que na minha época da minha escola, a escola não fazia excursão? Ah! Então... Olha! Olha isso aqui, gente! Fechado! Fechado! Tá? Fechado! E a Carol bem olhou que tem um cafezinho aqui, ó! Gente! Que tudo! Você pode escolher o sabor que você quer, ó! Diet! É... Clássico e clássico! Nossa! Esse daqui de chocolate é incrível! Não tô nem com o porco se podia! Você perguntou, olha! Ela falou que não! Não! Mentira! Mentira! Que a Carol não teria voltado! Ela só teria gritado de lá! Vambora, pessoal! Eu tô fazendo um copinho descartável com uma xícara! Na moral! É mesmo! Caraca! Quando a pessoa tá apaixonada, gente! Ela não para de conversar no WhatsApp! Bom dia, meu amor! Bom dia, minha paixão! Bom dia! Que... É o quê? Meu irmão! Quem? Meu irmão! Seu irmão? Ele tá baladeiro agora, gente! O irmão do Jean sempre foi o centrado da família! Agora ele tá indo pra balada, pra rolê! Não tem ideia do seu irmão não, viu? Lucas, Lucas! Gente, a gente veio pra cá tomar nosso cafezinho! Porque o pessoal tá lá se divertindo! E é isso, gente! Eu ainda não sei se os meninos acordaram! Ela tá bem cansada! Nossa! Ela tá bem cansada! Acho que foi um dos 24 horas que eu mais fiquei cansada! Aham! Engraçado, né? Eu tô dormindo aí! E a mão de vocês que jogaram boliche o dia todo! Ontem tá doendo? Tá doendo! Tá doendo! Tá fechada! Olha! Essa aqui que eu jogo, né? Eu tô com o pé! Tá? Tá? Tá doendo! Eu tô com o pé doendo! Não foi onde que eu bati! Acho que foi na hora que eu correi atrás do Tomás gritando! Nossa! Gente, a noite também desse foi bem quebrou, viu? A noite desse também foi bem quebrou! Enfim, é isso, galera! Vamos tomar nosso cafezinho, então! Agora a gente vai lá no segundo andar! Gente, parece que tem aqui uma vibe festa! Precisa fazer festa aqui! Festa e eventos! Gente, que legal! Tem vários bolos aqui, olha! Olha! Que bola linda! Olha! De carinha! Olha essa bola, gente! Olha a dos Minions, Carol! De borboleta! E olha aqui! Tem ainda lembrancinha! Ah não! Que fofinha! É imã de geladeira? É imã de geladeira! É! Vamos levar uma lembrancinha pra gente! Nossa! Que várias lembrancinhas! Olha! Tem copo do boliche! Gente, que legal! Tem aqui garrafinha! Vamos levar uma dessas? Nossa! Olha que bonitinha! Tinha que ter garrafinha de boliche, né? Beber água de boliche! Que borra bonita! Não lindas! Não lindas! É verdade! Será que eles vão sentir falta de um ou de dois ou de oito? De uma bola? De oito bolas? De oito bolinhas? Gente, eles tinham que ter garrafinha de água! Olha que legal! Hein? Garrafinha de água de formato de boliche! Que lindo! Ia ser legal! Olha! O outro tá dormindo em qualquer lugar! Vamos assinar? Vamos assinar? Molha mesmo! Nem sei de quem que é! Olha! A Julia B! O que que fez? A Julia B! Amiga! A Julia B! Vou ter que superar! Ah! Vou ter que superar! Ah! Eu sabia que tinha B! Eu sabia de Julia! Eu já assinei um treinador! Ah, mas tá lá embaixo! Tá lá no vidro! Verdade! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Bom dia! Vamos! Vamos! Surpresa! Gente, mas ó! Aqui é o espaço de fazer festa! Gente do céu! A gente tinha que ter dormido! A gente tinha que ter dormido! A gente tinha que ter dormido! Era aqui! Olha aqui! Nós demos mole! Olha isso aqui! Olha aqui, gente! Nós tinha que ter dormido! Era aqui! Nós ficamos com medo de subir ontem! Viu? A gente passou rápido, né? A gente passou pra lá! A gente fecha! Sempre festa aqui! Agora não! Agora tá só começando! Gente, o boliche tem três casas, não é? Sim! Nós temos três casas! Aqui no Shopping Del Rey, no Buritiço, aqui em BH, né? E em Betim, que no caso é em Minas! Sério! Veio pra esses lugares! A gente tem que ir, que é muito bom! Não é? Eu amei! Eu quero fazer festa aqui também! Vamos fazer uma festa no boliche? Vamos! Aqui, gente! Ai, aqui já tem gente trabalhando! Aqui já tem gente trabalhando! Aqui já tem gente trabalhando! Eu acho que tá fingindo naturalidade demais! Ela ainda tá aqui! Ela falou que é uma porta secreta, gente! Nós recebemos mercadoria, quando tem festa aqui, um cadeirante, uma pessoa que tem dificuldade sobre escada, nós abrimos! Ah, entendi! 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 Justo! Agora a gente vai jogar mais, gente! Nossa última jogada desses 24 horas, né? Fizemos a pista masculina e a pista feminina! Mas, antes, conselho do dia! Tipo assim, a frase do dia, eu só vou explicar um pouco, vai ser pra aquelas pessoas que magoam as outras, entendeu? Então, pra essas pessoas que tiram lágrimas dos seus olhos... É olhos qual? Seus olhos! Tipo assim, não deixa isso acontecer, não! Deixa eu derramar a brazulina e bota aqui! O que é isso? O que é isso? Que pesado! Achei meu psicopata! Eu achei... As pessoas que tiram lágrimas dos seus olhos... Eu vou derramar a minha brazulina e bota aqui! Meu Deus! Manda ele ficar calado, só isso! Fica calado! Lançar a sua, então! Eu quero ver a sua! Eu achei que ele falou um pouco, então, de... De... Ele ficou um pouco num tom de... De... Como é que fala? Ele tá machucado, ele tá machucado e ele indireta! No fim, tudo dá certo! Se ainda não deu certo, é porque não era pra dar mesmo! Aquela primeira frase tá errada! Às vezes não é pra dar certo mesmo e tá tudo bem! O meu conselho é... Quando você constrói em silêncio, as pessoas não conseguem... Atacar! Tipo assim, você tá calado e a pessoa não sabe nem que você tá fazendo alguma coisa... Então tem que me atacar! É por isso que o povo tá me atacando! Eu tô indo ficar calado! É! A gente mostra tudo! Não importa a cor do céu, quem faça que seja bonito é você! Oh! Gente, não precisa dos seus sonhos! Continue dormindo! É isso! E o seu? Que a sorte é o nome que o preguiçoso dá pro esforço dos outros! A sorte o quê? Ia ser bonito se tivesse dado strike, ia ser! Faça as partes com o seu passado, pra não estragar o seu presente! Né bom? Tem gente que fica remoendo, remoendo, remoendo o passado... Sendo que cara, vive o presente! O que ficou pra trás ficou pra trás e o que não vamos! Erga sua cabeça! A mente de pé e vai na fé! Manda sua tristeza ir embora! A tristeza ir embora! Pode acreditar que o novo dia vai raiar! Sua hora vai chegar! Essa música é tão forte! Eu arrepito o outro cantar, ela é boa demais! Enfim, vamos jogar então! O porquê sim, gente! Nós entramos pra excursão! Nós entramos pra excursão! Gente, o Jean, ele enfate a nossa pista! Sai, Jean! Olha lá! Olha ainda o que ele faz! Nossa, Aila! Véi, por que você fica fazendo isso? A sua pista é de lá! Eu não sabia, não sabia! Ah, palhaço! Jogou o dia inteiro ontem e ainda fica fominha! É, não, Jean! É demais! O que é isso? Que isso, Jean? Você tá no boliche, menino! Juninha ganhou de novo pra nossa! Ela tá boa mesmo! Amor! E dos meninos, o Lucas ganhou acertado! Vocês estão demais! Vocês estão demais! Já vai almoçar? Tá na hora, né? Tá na hora! Vamos almoçar! Tá bonito demais! Olha isso daqui! Você tá doido! Peixinho! Ó! Hummm! Gente, mas a comida tá mais que bonita! Olha isso daqui! Que? Nossa! Uai, minha filha! Começamos, terminamos, né? Olha essa farofa! Nossa! Feijoada! A gente voltou pra cá só pra finalizar aqui com as pistas de boliche! E, bom gente, foi esse o nosso 24 Horas! Deixa muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo! Se perdeu, faça a baratona Camila Loures! Temos vídeo todos os dias! Sábado e domingo? Sábado e domingo! Sábado e domingo! Exista da terça e sexta! Tá saindo 24 Horas todo sábado, então assista aí pra não perder! Tá? E é isso! Quantas horas aí, Carol? Meio dia e trinta e quatro e acabou o nosso 24 Horas! Uhuuu! Foi top demais! Gente, espero que vocês tenham gostado muito! E é isso! Até o próximo sábado, até o próximo 24 Horas! Tchau! Tchau! Tchau!